E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo pra vocês um vídeo muito legal pra você conseguir ganhar. Primeiro, você vai ganhar muito dinheiro fazendo esse método. Você vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro também, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas enfim, você vai conseguir desbloquear duas camisas especiais, fazendo o final do ato 2 e fazendo o final do ato 3. Olha que top pessoal! Aliás, vocês estão vendo aqui que está faltando o carro do cassino, é o Comet SR que eu ganhei mais cedo na live. Depois vou trazer um vídeo pra vocês também, de uma maneira mais fácil pra você ganhar o carro do cassino. Mas enfim, eu quero aproveitar, antes de começar o vídeo, pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho e marque todos pra receber todos os nossos conteúdos. E não perder nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Outra coisa pessoal, saiu a atualização novinha do GTA Online. E a Rockstar está dando duplo dinheiro no golpe do Flicka, no golpe do apartamento, do Lester, está dando 1.5 em todas as finais do golpe, tanto do ato 1, ato 2, ato 3, que são os golpes do complexo. A atualização completa eu vou deixar pra vocês no comentário fixo e na descrição desse vídeo, combinado? Então é o seguinte, pessoal, existe aqui no canal, eu trouxe há muito tempo atrás, um método pra você conseguir fazer as finais dos golpes, né? Pular as preparações. Por que é importante você fazer as finais do golpe? Como eu disse antes, completou o final do golpe do ato 2, você vai ganhar essa blusa. E se você completar o final do ato 3, você vai ganhar essa outra blusa aqui. Muito top, né? Mas, como é que você faz pra conseguir completar rapidamente? De preferência, pular, né? Você pode fazer com os amigos as preparações, mas você pode pular as preparações. Então há muito tempo aqui no canal HuntersClan, eu trouxe um glitch, um método solo, só que eu recomendo você fazer com o amigo, vocês vão entender porquê, porque é mais fácil, mas eu vou mostrar no vídeo. E aí você vai pular todas as preparações e já vai direto pro golpe final, tanto do ato 2, como também depois do ato 3. Muito top, né, pessoal? Então, bora assistir o vídeo que eu trouxe pra vocês há muito tempo, então eu vou passar ele agora, porque esse glitch continua funcionando. Bora lá. Exatamente, apesar de ser um glitch solo, eu recomendo pra vocês utilizarem a ajuda de um amigo. Aí não é solo, beleza? Dá pra fazer solo? Dá. Basta você treinar, eu vou conseguir fazer tudo de primeira sem nenhum problema. Porém, é muito melhor você ir para o complexo, se registrar como chefe, convidar algum amigo pra entrar na tua associação. E aí você vai precisar ir para o quadro das preparações, você vai precisar comprar todas as preparações. E existe um glitch que continua funcionando, que eu vou mostrar pra vocês já já, que é comprar todas as preparações sem precisar fazer nenhuma e ir direto para o ato 2, ok? Lembrando, pra iniciar o golpe aqui, sempre você vai precisar pagar aproximadamente 95 mil pra iniciar o golpe do complexo. E depois você vai precisar ter o dinheiro também pra comprar as preliminares, beleza? Dessa forma, depois que você tiver o ato 2 preparado, você pode revezar com algum amigo seu, e aí, em aproximadamente 1 hora e 15 minutos, dá pra fazer 5 milhões e 200 mil. Ou seja, 1 hora e 15 minutos você dá 5 milhões e 200 mil, mais 1 hora e 15 minutos, teu amigo reveza com você e te dá mais 5 milhões e 200 mil. Olha que top, pessoal. Talvez o golpe de Caio Périco, aliás, golpe do ato 2, é melhor que o golpe do Caio Périco. Por esse motivo, né? Porque você consegue fazer muito mais rápido, muito mais fácil do que o golpe do Caio Périco. Evidente que o golpe do Caio Périco é muito bom também e dá pra fazer glitch. Já pro pessoal do PC, dá pra fazer o glitch solo. Já trouxe aqui no canal o vídeo pra fazer glitch solo do Caio Périco. Eu vou deixar pro pessoal do PC no comentário fixo, ok? Passar todas as informações, eu quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Fique ligado também nas nossas lives. São aleatórias, eu faço quase que todos os dias nos dois canais. Nesse canal e no canal HuntersClan 2. Então se inscreva também no canal HuntersClan 2. Link na descrição. Entre no Discord, link na descrição pra participar de troca de ato 2, troca de carro, troca de Caio Périco, pra ganhar dinheiro, pra fazer amigos e ainda entrar em algum comando HuntersClan. Combinado? Então, bora lá para o método de como você vai fazer pra pular as preliminares. Convida um amigo, pode fazer solo? Pode, mas não vou fazer solo. Eu vou já usar a ajuda dos amigos aqui. Eu vou até a tela do golpe. Lembrando que a primeira vez você vai precisar comprar o início do golpe, aproximadamente R$ 95.000. Eu vou colocar a seta pra direita. Vejam que o método é fácil. Muito fácil mesmo. R$ 95.000, custo da preparação. Seta pra direita e depois você paga essa preparação. Confirmo. Reparem bem na tela do golpe. Existe preparações menores e preparação que é preliminar são as menores e a preparação está nesse retângulo maior. Estão vendo aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em cima da preliminar. A primeira aqui é cartões de acesso. E eu vou colocar, vou apertar quadrado e seta pra direita rapidamente pra ficar na segunda. Aí, eu vou receber um alerta. Pergunto pro meu amigo se eu estou na segunda, que é a maior. Ok? Vamos lá? É quadrado e seta pra direita rapidamente. Primeiro quadrado. Quadrado na frente, na sequência seta pra direita, mas muito rápido, logo depois que você aperta quadrado. Preste atenção. Estou na menor, na preliminar, e agora aperto quadrado e seta pra direita rapidamente. Tenho que receber um alerta e tenho que estar no retângulo maior. Ok? Pergunto pro meu amigo. É quadrado e rapidamente seta pra direita. Ele falou que eu estou. Aperto X pra confirmar a compra. Perfeito. Agora, vou comprar a preliminar também. Vou na de baixo e vou repetir a operação. As duas de cima já estão liberadas. Está verdinho, né? O azulzinho, claro. Quadrado e seta pra direita rapidamente. Estou na maior, na de baixo. X pra confirmar. Volto pra primeira e compro também. Perfeito. Novamente. Quadrado e seta pra direita. No alerta, estou na maior. Meu amigo confirmou. Confirmo a compra. Perfeito. Agora, compro a preliminar. Vou na de baixo. Repito a operação. Aqui, pessoal, já podia comprar a primeira e ficar na segunda. Mas eu vou ficar aqui na segunda, segundo quadradinho menor. Eu vou fazer o mesmo esquema. Quadrado e seta pra direita pra comprar a maior. Depois, eu volto comprando as duas. E já aviso meus amigos aqui. Vamos lá. Quadrado e seta pra direita. Lembrando que o quadrado é um pouquinho na frente do seta pra direita. Mas é bem rápido. A seta pra direita. Confirmo a compra. Estou na maior. E agora, é só comprar os dois quadradinhos menores. Aí, desbloqueia tudo. Quadrado pra comprar. Volto na preliminar. Quadrado pra comprar. Pronto, pessoal. É só aguardar o Lester me ligar. E a partir daqui, já posso fazer o golpe do Ato 2. Olha que demais. Já posso ir lá no Discord agora e avisar o pessoal. Já tenho o golpe do Ato 2 pra revezar com vocês. Aí, a cada uma hora, uma hora e quinze mais ou menos, eu ganho cinco milhões e duzentos mil. E depois, meus amigos ganham cinco milhões e duzentos mil. Muito top, né, pessoal? Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Ah, pro Lester te ligar, já estou registrado como chefe mesmo. Espera aí um pouquinho de tempo, porque ele já já te liga. Outra coisa, se você estiver do lado de fora, basta você se registrar como chefe, ir em direção do complexo, e o Lester acaba te ligando também pra fazer o golpe final. Beleza? Agora sim, pessoal. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri